Para celebrar os 50 anos desde que foi fundada, desde a assinatura do Tratado de Itaipu, para celebrar os 40 anos do início das operações, a Itaipu Binacional fez um convite para jornalistas de todo o Brasil. A TV Evangelizar esteve entre os convidados e assim, conduzidos pelas equipes que nos receberam por lá, fomos juntos para uma imersão de descobertas e conhecimento pela usina de Itaipu. Um passeio pela grandiosidade da história de construção da barragem, da força de trabalho de brasileiros e paraguaios nas águas do rio Paraná, a gigantesca usina foi erguida. Uma obra que, após muitos estudos, só saiu do papel após a assinatura do Tratado de Itaipu em 1973, o acordo entre dois países que permite todas as operações da Binacional até os dias de hoje. Antes do embarque para o passeio pela usina, fomos informados que entraríamos num ônibus que segue os caminhos da sustentabilidade. Esse é um ônibus 100% elétrico, foi desenvolvido para atender uma demanda da Itaipu. Ele é o primeiro ônibus rodoviário 100% elétrico aqui no Brasil. A operação começou no fim de fevereiro. O ônibus transporta convidados e funcionários. Tem autonomia de quase 300 quilômetros. Por enquanto, é o único da frota com essas características. E os impactos são muito positivos ao meio ambiente. Com essa operação, a gente deixou de consumir cerca de 50, 55 litros de combustível de óleo diesel por dia. Primeira parada, o mirante do vertedouro, de onde avistamos as três calhas, por onde a água escoa quando sobe o nível do reservatório. Dessa vez, nada de água, sinal de que tudo estava passando pelas 20 turbinas para geração de energia. No passeio, estava um adolescente de uma escola de Serranópolis do Iguaçu. Ficaram impressionados com a imensidão de Itaipu. É muito lindo. Impressionante o tamanho, grande, como é que é? Sim. Estava vendo ali os ônibus, olhando ali, nossa, é muito pequeno em comparação a isso. Ah, achei muito legal, é muito lindo a paisagem. Bonito? Muito lindo. Daqui vem o quê? Você já aprendeu na escola? O que é produzido aqui? Água. Não, é energia, energia. Como é que é ver a reação deles aqui na Itaipu? Muito, muito legal, porque muitos moram próximo e não haviam tido a oportunidade de conhecer. Então é a primeira vez de muitos que estão conhecendo essa obra. É a usina que até hoje, desde o começo das operações, mais produziu energia. Três bilhões de megawatts hora até agora. Itaipu, a pedra que canta com a força das águas, é o significado do nome Itaipu na tradução da língua indígena guarani. Bonito, né? Bonita também a história desse mineiro sorridente. João de Faria Siqueira, 67 anos de idade, chegou com apenas 20 aqui em Foz para um trabalho pesado, para ser barrageiro. Hoje o barrageiro é quem recebe os visitantes no segundo mirante do passeio. Pronto para contar para eles alguns capítulos da história da hidrelétrica. Cheguei aqui em 76, fazia um ano que ela tinha iniciado. Então quando eu aqui cheguei, só tinha o rio e as escavações. Então imagina, a gente foi trabalhando, vivenciando tudo, só que não tinha ideia da dimensão que ia ser tudo isso. Ele era apenas um entre os 40 mil homens que trabalharam para erguer a grande obra. Numa época em que a população de Foz não tinha mais do que 34 mil habitantes. É, o mineiro João construiu família, nunca mais saiu daqui. Conheci minha esposa atual aqui, aí me casei, hoje tem minha família formada. O Parque Tecnológico Itaipu, que é o PTI, criou um projeto que é o resgate da memória viva e nos convidaram para voltar. Então, desde 2016, estou aqui no turismo para receber os turistas e contar um pouco da minha história aí para eles. Gente, chegamos agora ao ponto mais alto da barragem, são 225 metros de altura em relação ao nível do mar. E daqui a gente olhando, olha só, o rio Paraná, depois de passar pelas turbinas da barragem de Itaipu. Por ali segue o Paranazão. Do outro lado, há um lago que se estende por 170 quilômetros, até Guaíra, e que tem largura média de 7 quilômetros. Mas, em alguns pontos, chega a 12 quilômetros de extensão. Mergulhamos depois no concreto da usina para entender como a força da água vira eletricidade ao passar pelos geradores. O desafio aos gestores dessa gigantesca Itaipu é devolver às comunidades lindeiras um passivo ambiental sem precedentes. Por isso, vários projetos em mais de 400 municípios paranaenses e sul-matogrossenses avançam pela preservação da fauna e da flora. Hoje, o reservatório da usina tem uma vida útil estimada de 194 anos. O movimento é ampliar essas previsões. E o trabalho é incansável para que este lago siga a se movimentar por muito mais tempo, nessas margens que também foram erguidas para fortalecer o Brasil.